Primeira edição do A4 no Instituto Projeto Neymar Junior. Hoje aconteceu o A4, a experiência foi única. Essa oportunidade que o Instituto Neymar está fornecendo aqui pra gente, eu só venho agradecer. Foi bem legal, eu não achei que eu ia conseguir fazer por estar grávida. Mas graças a Deus deu tudo certo, a equipe sempre apoiando, sempre perguntando se eu estou bem. E graças a Deus deu tudo certo, adorei. Com a superação deles, também acho que esse crescimento físico e psicológico deles foi muito importante. Tanto pra eles quanto pra nós. É um desafio bem grande pra quem não tem uma vida esportiva tão frequente. E o Instituto proporciona isso pra gente, é muito legal. E só tenho que agradecer ao Instituto e aos professores que se dedicam pra que nós conseguimos atingir todos os objetivos alcançados. Obrigada. Agenda Adriana Zanotto Agenda Adriana Zanotto Agenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto